Oi galera, bom dia galera do 9º ano, vamos mais uma aula aqui, lembrando o tema central é a industrialização no mundo, lembrando que eu falei para vocês na aula passada que a industrialização se dividiu em dois períodos, vamos dizer assim, a industrialização clássica que vai acontecer naquele grupo de países que hoje são chamados de países centrais, lembrando que essa expressão países centrais é uma linguagem que se usa hoje, no passado eram chamados países desenvolvidos, países do primeiro mundo durante a guerra fria e tudo mais, hoje eles são chamados de países centrais, que estão localizados exatamente na Europa Ocidental, como França, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Itália e tal, e na América Saxônica, lembrando que a América Saxônica foi formada apenas por dois países que localizam-se na América do Norte, esses dois países são Estados Unidos e Canadá, aí vem países periféricos, essa expressão hoje, países periféricos, ela é usada hoje, mas no passado era aquela divisão que durante a guerra fria era chamada países do terceiro mundo e depois entraram na questão dos chamados países subdesenvolvidos e mais recente usa-se a expressão países periféricos. Esses países estão localizados na América Latina, como por exemplo, o Brasil, o Argentino, o Uruguai, o Paraguai, o México, o Chile, o Equador, o Peru, a Bolívia e etc. O Sudeste Asiático, nós temos aqui, além do Sudeste Asiático, entra aí, por exemplo, o chamado grupo dos Tibes Asiáticos, que era formado inicialmente por Coreia do Sul, Taiwan, Formosa e etc. E o Norte da África, que é formado basicamente pela Líbia, pelo Egito, pela Tunísia e etc. Então tá, esses países periféricos, eles vão ser, também nessa questão da industrialização, eles vão formar, vão responder por uma sigla que significa NPSI, NPSI, que vai significar hoje, Novos Países Subdesenvolvidos Industrializados, tá certo? Novos Países Subdesenvolvidos Industrializados, que vai ser o caso dos países no passado, Terceiro Mundo, depois apenas subdesenvolvidos e hoje, Novos Países Subdesenvolvidos Industrializados, como é o caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil exerce uma espécie de liderança nessa questão aí. Também, nessa questão do ordenamento da industrialização no mundo, vai surgir um grupo de países dessa questão aqui, que eu vou colocar aqui em cima, que vai significar a sigla BRIC. Iniciou sendo BRIC e depois entra mais um grupo, um S. Hoje, ele responde pela sigla BRIC. O que significaria isso? BRIC seria uma espécie de liderança desses países aqui, subdesenvolvidos, industrializados. BRIC vai representar, ou BRIC vai representar um grupo de cinco países. O B vai significar aqui o Brasil. O R vai significar aqui a Rússia. O C vai significar aqui a China. Brasil, Rússia, China. O I vai significar aqui a Índia. Então, nós temos Brasil, Rússia, Índia, China. E o S vai significar aqui a África do Sul. Então, nós temos hoje a sigla BRIC, lembrando, formada pelo grupo que estaria assim. Não são exatamente ainda completamente desenvolvidos, mas já conseguiram importantes saltos, vamos dizer assim, com relação ao seu crescimento industrial internamente e externamente. Aí tem um caso específico aqui. Da China, da Rússia, da Índia. Por exemplo, a China, do ponto de vista do crescimento da economia, a China já era, agora, pelo menos até o início desse ano, a segunda maior economia mundial. A segunda, perdendo apenas para os Estados Unidos da América. Mas, espera aí, como é que a China já é a segunda maior economia mundial e ainda não é considerada um país exatamente desenvolvido? E isso nós iremos ver mais à frente um pouquinho, porque existe uma diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento social. Está certo? Por exemplo, um critério que se usa muito para chegar a essa questão é o chamado aqui IDH. Esse IDH que significa Índice de Desenvolvimento Humano, que é usado, inclusive, pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, para medir o grau de desenvolvimento de um determinado espaço, seja ele cidade, seja ele país, ou até a região de uma determinada área do planeta Terra. Nessa questão, o IDH mede três, ele é usado, melhor dizendo, três critérios para chegar a saber se aquele determinado espaço é realmente desenvolvido ou não. Que é o critério definido no nível de saúde, nível de educação e nível de renda. Daí nós temos, por exemplo, países da Europa Ocidental, como a Holanda, a Bélgica, a Noruega, a Finlândia, a própria Alemanha, são países que, o Canadá, na América do Norte, são países que têm um índice de desenvolvimento muito elevado, muito acima da média, mas não são assim tão fortes economicamente. Quer dizer, não são grandes potências econômicas, mas a qualidade de vida de suas populações é muito grande, é muito alta. Os problemas sociais nesses países são muito pequenos, comparado, por exemplo, com países que têm um grande crescimento em suas economias, mas não conseguem, ou não conseguiram ainda, contornar esses problemas, principalmente socioeconômicos. É o caso da China. É o caso da Índia. Eu não faria exatamente uma comparação com o caso do Japão, que eu quero falar dele depois, mas é o caso do Brasil também. O Brasil, até algum tempo atrás, ele rondava aí sendo a oitava maior economia do planeta Terra. Ora, do ponto de vista dessa distribuição, ou melhor, dessa classificação dos países, ser a oitava maior economia do planeta Terra, não é tão ruim assim. Mas o problema é que, internamente, a desigualdade social, socioeconômica do Brasil, é muito grande. Por isso, ele, mesmo sendo, ou pelo menos era a oitava maior economia, ele tem, internamente, gravíssimos problemas sociais. Logo dessa questão, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é o melhor critério usado para definir, realmente, o grau de desenvolvimento humano de uma sociedade. Porque ele não leva em consideração só o crescimento da economia. leva em consideração, também, o nível de educação de sua população e o nível de saúde. Fazendo aí uma comparação, por exemplo, por que morreu muita gente nos países europeus, agora, como na Itália, na Espanha, próprio Estados Unidos, né, que estão em Nova Iorque e tudo mais, por que morreu tanta gente, assim, bem mais rápido? Porque a maioria dessas pessoas, elas estão já num grau de estágio populacional bem avançado. Ou seja, uma grande quantidade de pessoas idosas, já acima de 60, 70 anos. Então, foram essas pessoas que foram morrendo logo, né, vamos dizer assim. E por que isso? Porque esses países, eles controlaram muito a sua natalidade, né, controlaram muito a questão do nascimento das crianças, por diversos fatores. Um deles é exatamente essa questão de controlar a natalidade, por questão de trabalhar fora, poder dar um atendimento melhor a seus filhos e tudo mais. Mas, consequentemente, o número de jovens e adolescentes e crianças nesses países é muito pequeno. Bem, então, é isso que eu queria falar com vocês sobre esse tópico aqui. lembrando, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é um grupo de países que lidera este grupo aqui, chamado NIPS, né, Novos Países Subdesenvolvidos Industrializados. E aí você perguntaria, por exemplo, o Brasil, ele é um país desenvolvido ou subdesenvolvido? Eu diria, não use mais essa expressão desenvolvimento ou subdesenvolvimento. Use a expressão países centrais, países periféricos. Volta a questão. O Brasil, então, é central ou é periférico? Ele é periférico, não chegou ainda a país central. E o, porém, devido ao crescimento econômico do Brasil, juntamente com a Índia, a China, a África do Sul, ele, o Brasil, também faz parte de um país chamado Economias Emergentes. Economias Emergentes significa um grupo de países que não é ainda alto grau de desenvolvimento econômico e social, mas não são ainda tão periféricos assim. quer dizer, eles já apresentam algumas condições algumas condições que merecem ser consideradas como se fossem no meio do caminho. E aí? Os periféricos que não estão ainda, ou não são ainda chamados países de economias emergentes, são chamados países periféricos primários. Primários. Ou seja, aquele grupo de países que realmente não apresenta nenhuma possibilidade real, assim, de chegar ao desenvolvimento social e econômico nos próximos, vamos dizer, 30 anos. ou talvez até mais, 50 anos. São países, por exemplo, alguns países da América Central, como, por exemplo, o Haiti da América Central, por exemplo, da África Negra ou Sub-Sahariana, como Etiópia, Somália, Angola, Ruanda, Zaire, são países que realmente não apresentam nenhuma possibilidade, assim, real de chegar ao desenvolvimento num próximo, num período de 30, 50 anos. Então, aí, são chamados periféricos primários. Quem está no meio do caminho é chamado periféricos de economias emergentes, que poderão, poderão, né? Não quer dizer que vão conseguir, mas eles poderão chegar ao desenvolvimento. E aí fica oscilando entre o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que exercem uma liderança. Não são só eles, mas eles exercem essa espécie de liderança. Ok? Galera, valeu, abraço. Que vão fazendo aí, vão estudando em casa, fazendo os exercícios que tem por aí, que em breve a gente deve se encontrar. Abraço.